Olá, turminha do Infante 1, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, não é de estudo? Vamos iniciar cantando, vamos lá, levantar um pouquinho, né? Vamos lá! Boa noite, amiguinhos, como vai? A sua alegria nos agai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinhos, como vai? Boa noite, professora, como vai? A sua alegria nos agai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, professora, como vai? E agora? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos agai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Vamos cantar mais outra musiquinha? Vamos lá? Vamos cantar aquela do sapo, tá certo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele morava na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vamos mais uma! Olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Como foi que ela fez? Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim, faz aí em casa. Fui morar numa casinha, enfeitada de morcego, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Como é que ela faz? Bem forte aí em casa. Ha, 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 não é assim? Muito bem, iremos iniciar a nossa semana, tá certo? Conhecendo uma nova consoante, tá certo? Aqui na mesinha de Tia Odalice, tá aqui, ó, certo? As quatro formas de escrita da consoante de. Iremos agora, nós, dar início ao estudo da consoante de. De de que, Tia Odalice? De de dado. De que mais? De dedo, de dia. E iremos conhecer, não é, ao longo da aula, muitas palavrinhas que se inicia com a consoante de. Aqui nós temos, ó, a forma de escrita, tá certo? Ela maiúscula, tá certo? Essa escrita aqui, não é, gente? É a bastão. Essa escrita aqui é a cursiva, que nós usamos para escrever nas nossas atividades, tá certo? E aqui nós temos a imagem, não é? Do dado. Dá-do. Pronuncia aí em casa, para você entender o som da consoante de. Dá-do. Ó, Tia Odalice agora vai para o quadro, tá certo? Para apresentar a vocês a forma de escrever, a escrita da consoante de, tá certo? Vamos lá. Tia Odalice vai começar pela consoante de minúscula. Como é que eu vou escrever a consoante de minúscula? Vamos lá. Nós iremos iniciar ela, ó, de um tracinho, tá certo? Depois a gente vai subir aqui, como se estivesse fazendo uma bolinha. Aí chegou aqui, ó, parou. Volta na mesma linha, ó. Desce, fecha aqui a bolinha. Depois sobe um tracinho, desce, puxa a outra perninha. E aí você fez a escrita da consoante de minúscula. Vamos novamente? Puxa o tracinho, ó. Não fecha, tá? A bolinha. Volta na mesma linha, sobe, desce. E depois você puxa a outra perninha. Essa daqui é a escrita da consoante de minúscula. Agora vamos para A maiúscula. Vamos lá. A maiúscula nós iremos começar aqui, ó, de cima. Vai descer, fazer a curvinha e depois faz uma barriga. Pois é. E em vez dela fechar, ela desce aqui, ó, para dentro, tá certo? Vamos fazer novamente? Ó, desceu o tracinho, fez a curvinha, puxou a barriguinha e desceu aqui, ó. E aí você faz a escrita da consoante de minúscula e maiúscula. E os padrões silábicos? Quem lembra como é que a gente forma os padrões silábicos? Juntando, não é? A consoante com as altas. Vamos lá? Tia Adalice vai escrever aqui, certo? Eu vou escrever usando as duas formas. A maiúscula e a minúscula. E depois nós iremos fazer a leitura, tá certo? Tá certo? Tá certo? Prontinho. Vamos fazer a leitura agora do padrão silábico da consoante de? Pronunciem junto comigo para vocês entenderem o som que vai sair, tá certo? Vamos lá. Porque cada consoante tem um som diferente. Então, quando a gente pronuncia, fica melhor para a gente entender, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho a consoante de mais uma vocal. Que vocal é essa? A, vamos lá. D com A faz DÁ. DÁ. D com E, DÉ. D com I, DI. D com O, DO. D com U, DU. DÁ, DÉ, DI, DO, DU. Não é fácil da gente pronunciar. É muito simples, não é? Vamos pronunciar agora a maiúscula. Vamos lá. DÁ, DÉ, DI, DO, DU. Certo? E aqui também a gente consegue formar algumas palavrinhas. Tá certo? E no decorrer da aula nós iremos ver. Tá certo? Assim? Então, essa daqui, ó, é a consoante de minúscula. Consoante de maiúscula. E aqui estão os padrões silábicos. Tá certo? Agora, você vai abrir o seu livrinho. Tá certo? O seu livrinho de linguagem que nós iremos usar. Na página 52. Enquanto vocês vão abrindo ali de vocês. E a Odalice vai colando aqui. Tá certo? A atividade que nós iremos realizar no quadro. Muito simples, não é, gente? A pronúncia, não é? Dos padrões silábicos. Deixa o tio Odalice pegar aqui as imagens. Vamos às imagens. Quais são as imagens que nós temos aí? Aqui, no livrinho de vocês. Vocês já podem ir falando, tá bom? Prontinho. Vamos ver o que está pedindo essa atividade. Vamos lá. Aqui, ó, em cima está escrito assim. Letra B, tá certo? Para vocês identificarem. Vamos lá. E aqui, não é? Nós temos aqui, ó. Doce. Tá bom? Esse é mais ou menos um trava-língua que a gente pronuncia em sala de aula. Só que o Dianalice não vai pronunciar muito rápido. Porque é para vocês poderem ter a compreensão do que esse textozinho aqui está falando. Tá certo assim? Vamos lá. O doce perguntou para o doce. O doce perguntou para o doce. Qual é o doce mais doce? Que o doce de batata é doce? O doce respondeu para o doce. Que o doce mais doce? Que o doce de batata é doce? É o doce de batata doce. Entenderam? Muito bem. Agora, o que é que está pedindo aqui a atividade? De acordo com o trava-língua, doce. Qual é o doce mais doce? Você irá marcar um X. Tá certo? Então, veja. De acordo com o que a gente leu aqui nesse trava-língua. Qual é o doce mais doce? Vamos interpretar aí em casa. Vamos lá. Será que é o doce de goiaba que está falando? Será que é o doce de batata doce? Ou será que é o doce de banana? Percebam bem aí. Responda aí para quem está pertinho de você. Certo? Se a Odalice não conseguiu, tá bom, gente? As imagens do doce. Então, a Odalice trouxe aqui os elementos pelo qual eles são feitos. Tá certo? Vamos lá. O doce de goiaba, ele é feito pela goiaba. Tá certo? O de batata doce, ele é feito pela batata doce. E o doce de banana, ele já é feito pela banana. Tá certo? Vocês já comeram algum desses doces aqui, gente? Tio da Odalice já provou o doce de goiaba e o doce de banana. Agora, o Tio da Odalice nunca provou de batata doce. E você já provou? Depois o Tio da Odalice quer saber, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o doce mais doce que está falando aqui na atividade? É o doce de batata doce. Então, você vai vir aqui, ó, num círculo que tem logo acima, tá certo? Da imagem do doce de batata doce. E você irá marcar um X, tá certo? Assim como o Tio da Odalice fez. Tá bom? Como é que faz um X? É um tracinho e depois o outro cruzando, tá certo assim? Vamos lá. Terminando essa atividade, nós iremos para a outra, tá bom? Vamos lá para a página 50. 50 e 3, certo? Muito simples, não é? Essa atividade. Muito legal. Quem gostou do cartão da línguas? Muito bom, né? O Tio da Odalice vai colocar aqui no quadro, tá certo? Na mesma ordem que está no livrinho de vocês. Porque nós iremos realizar juntos. Então, não pode estar diferente, né? E aí Prontinho, a próxima palavra. Acho que eu vou ter que subir aqui um pouquinho, porque ficou muito baixo. Deixa eu puxar aqui. Brincaram, gente, esse final de semana. E a aula do Tio Jorge e Tia Vivi estão fazendo aí em casa. Tá muito legal, né, gente? Muito mesmo. Prontinho, ao lado eu vou copiar as sílabas. Prontinho. Vamos lá? O que é que essa atividade está pedindo? Circule nas palavras abaixo as sílabas da, de, di, do e do. Depois ligue estas palavras, as sílabas correspondentes. Então, veja. Aqui, não é? Nós temos as palavrinhas, tá certo? Tinha o Odalice que está aqui e nós iremos fazer juntos. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui nessa primeira palavrinha, eu tenho a palavrinha Lá, Dó. Qual é a sílaba que eu tenho em destaque? Vamos lá? Lá, Dó. Qual é a sílaba aqui que eu tenho que ver? Qual é a consoante que eu estou estudando? E eu irei circular. Vamos lá? Eu posso circular a sílaba Lá? Não. Por que não? Porque nós não estamos estudando a consoante L. Qual é a consoante que nós estamos estudando? A consoante D. Muito bem. Deixa eu te avaliar para falar isso aqui para ficar mais claro para vocês, tá certo? Vamos lá. Lá, Dó. Vamos circular a sílaba Dó. Onde é que está? A consoante D mais a vogal O. Aqui no finalzinho, você vem e circula. Lá, Dó. Vamos lá? Dó. Então, nós circulamos a sílaba Dó. Vamos para a próxima? Mó, Dó. Mó, Dó. Qual é a sílaba que nós iremos circular? Dó. Muito bem. A sílaba Dó. Tá certo? Dê mais a vogal A. Dó. Tá certo assim? Vamos para a próxima agora. Bó, Dó. Bó, Dó. Na palavrinha Bó, Dó. Vamos lá? Na palavrinha Bó, Dó. Eu vou circular qual é a sílaba. Lembrando que nós já estamos no padrão sinábico da consoante D. Vamos lá? Aqui, ó. Dê. Não é assim? Vamos lá. Então, nós vemos aqui, ó. E circulamos a sílaba D, certo? Vamos aqui voltar, porque a diodalice vai ligar, para ficar melhor para vocês identificarem as sílabas. Tá certo assim? Vamos lá. Na primeira palavrinha, nós dizemos que aqui, circulamos a sílaba Dó. Onde é que eu encontro aqui, ó? Ao lado, a sílaba Dó. Vamos lá, para a gente poder melhorar e identificar melhor, tá bom? As sílabas. Vamos ver aqui. Aqui em cima eu tenho a sílaba DÁ, DÓ, DI, DU e DÉ. Elas estão misturadas, elas não estão na ordem, tá certo? Vamos lá. DÁ, DÓ, DI, DU e DÉ. Então, você tem que identificar. Vamos lá. Onde é que está aqui a sílaba DÓ, gente? Olhem aí onde vocês. Muito bem. Vamos ligar. Olha a sílaba DÓ, tá certo? Por quê? Porque ela é escrita da mesma forma. Tá certo assim? Ela é a sílaba correspondente a que a gente circulou. Vamos para a próxima. Moda. Onde é que está a sílaba DÁ aqui? Ao lado. Ela está aonde? Olhem aí onde vocês. Tia Dális está dando esse tempinho que é para vocês procurarem, tá certo? Vamos lá. Tia Dális encontrou. E você? Encontrou o seu? Vamos lá. Vem aqui, ó. Achei. Olha ela aqui em cima. Vamos para a próxima. BÓ-DÉ. Tia Dális circulou aqui. A sílaba DÉ. Onde é que eu encontro aqui ao lado, certo? Essa sílaba DÉ. Olhem aí onde vocês. Muito bem, ó. Aqui no finalzinho. Muito bom. Muito bom. Vamos agora para a próxima. DÁ-MA. 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 Tá certo? Vamos aqui circular. Qual é a sílaba, gente? DÁ. Onde é que está a sílaba DÁ aqui, ó? No início. Vamos circular junto comigo? Circula aí, tá bom? Bem caprichado. Apenas a sílaba DÁ. Onde é que eu encontro aqui, ó? A sílaba DÁ, gente de DÁ. Muito bem. Vamos lá. Aqui em cima, ó. Muito bem. Vamos para a próxima. DOMINÓ. A palavrinha DOMINÓ. Tá certo? Vamos lá. Onde é que eu encontro aqui a sílaba? Que nós estamos estudando nessa palavrinha, gente. Ela está onde? Logo no início, não é? Eita! Muito bem, gente. Ó, vem aqui e circula, tá certo? Vamos lá. Circula a sílaba DÓ. E em seguida nós iremos o quê? Ligar. Não é assim? Vamos lá. Onde é que eu encontro aqui do lado a sílaba correspondente a essa aqui, ó? DÓ. Onde é que eu encontro? Muito bem. Vamos ligar novamente. Gente, aqui eu tenho uma palavra, ó. Dia. Dia. Certo? Dia. Onde é que eu encontro aqui, hein? Aliás, né? Vamos circular a sílaba D. Vamos lá. Circulamos primeiro a sílaba. Então, a Annalise já quer ir ligando, já. Circulamos a sílaba D. E em seguida nós iremos ligar. Vamos lá. Onde é que eu encontro a sílaba D, gente? Aqui, ó. Ao lado. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos lá. E a Annalise já encontrou. E você aí, então? Já encontrou também? Muito bem. Vamos para a próxima. É do. É do. Vamos lá. Qual é a sílaba que nós temos aqui? Para circular a sílaba D. Tá certo? Do. Vamos lá. Circula a sílaba D. E em seguida, nós iremos o quê? Ligar até a sílaba correspondente. Tá certo? Que é a sílaba D. Igual Teodálise fez. Você conseguiu fazer em casa? Muito bem, gente. Teodálise fez. Sim, viu? E pronunciou junto com o Teodálise. Tá certo assim? Ok? Presta atenção agora. Que o Teodálise vai ler algumas palavrinhas que se inicia com a consola de D. Tá certo? Que nós vimos aqui, ó. Temos as sílabas e temos as palavrinhas. Só que algumas se iniciam com a consola de D. E outras não. Outras, a consola de D está no meio da palavrinha. Não é assim? Então, vejam. Temos aqui, ó. Lado, moda, bode, dama, dominó, dia e edu. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Com essas sílabas que nós ligamos. Vamos pronunciar algumas palavras que se iniciam. Se iniciar é o quê? Iniciar é o quê, gente? No começo. Como o Teodálise falou. Com a consola de D eu posso escrever o quê? Dado, dia, que é quando está de dia, não é, gente? Dedo, dominó, dudu. Tá certo? Olha quantas palavrinhas que nós podemos escrever. Certo, gente? Agora, o Teodálise vai relembrar vocês da cartilha de leitura. Tá certo? Finalizamos essa atividade hoje. Certo? E nós temos a nossa cartilha. Onde vocês irão ler. Tá certo? A família silábica. Vamos lá? Vocês irão abrir a cartilha de vocês. Na página 7. Tá bom? Onde tem a imagenzinha aqui, gente. De um dado. Tá certo? E vocês irão fazer a leitura dos padrões silábicos. Dá, dé, di, dó, du. Como o Teodálise fez. E aqui abaixo tem algumas palavrinhas. Tá certo? Que já dá para vocês lerem também. Então, pratiquem para que na próxima aula nós possamos fazer essa leitura juntos novamente. Tá certo? Como fizemos nós hoje. Ok? Um grande abraço, turminha. Um cheiro para vocês. E até a próxima aula.